Oh, oh, esse cara não pode ficar aqui não, citas. Mais uma, Graciel! Ô, Graciel, você não cansa! Vai, 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 vai! Você não cansa não, Graciel! De novo, velho! Se falar que nós não iria pegar esse cara, eu sou maluco, pô! Bom dia! Bom dia, cara! Tá de chinelo aqui, confortável. É no palco? Pode entrar de chinelo. Confortável, bem tranquilinho. Estilo Red Cannabis. Você é louco, eu cheguei aqui os caras e eu sou o último aqui. É, como todo coronel é o último a saber. Tia, deixa eu fazer nele. E aí, gente? Hoje é pouquinho almoço. Porque é almoço pra pegar leve. Deixa eu ver aqui o Sepia jogando, velho. não, cara. Você viu isso? Almoço pra não. A longa, aqueca, longa. Respirou 4 secs, segurou 2, soltou 5. Vamos, Gigão. Forte, forte. Olha aí de três. Muito virgem. As suas costas parecem um cabide. Ah, fazer o quê? Seus ombros são largos. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Chilling on the block, on the chair, I need to play today, you know, like, if we lose today we will go home and I don't want to go home, you know? Não, já era, você colocou o sapato, é, é porque o bagulho tá sério. Ah, mas o gênio é lindo, mal conforto. Ah, é, mal conforto é hora da seriedade. Não, eu sou um gênio, o último romântico. Não, o último romântico não é não. Eu sou, eu sou o último romântico. Ô, Jojo, se eu tivesse nascido antes, não existiria romântico, eu ia ser Gabriel e o jogo. Tô falando. Passeando pro Samuel e Swift, tá chegando a hora então, primeiro jogo da série Melhor de 5 entre Redken, Skalunga e Libert, vem com a gente porque tá valendo! Boa visão, a equipe da Libert vai ser pega de surpresa e também tem TP do Kiari. Já estoura a batalha, encontraram o Osmer no caminho, o Jojo também por ali, ganhando eliminação pra cada lado, mas ainda vem a ressurreição nas mãos do Osmer por ali, ele ainda tá de pé de novo, vontade do Erika fica na equipe da Libert, é sempre assim. A Red perde o jogador, luta pra trás, tem menos vida também, tem que ficar ligada. Mas que chute, hein, que encontraram ali no meio da teamfight, opa! O Osmer encontra de novo, ele não erra uma âncora e aí Giggle vai cair, vai cair, diga, tchau, abatindo o Grave, abatindo o Titã, vai cair em todo mundo, só tô subindo o Aegis, olha o Luiz chegando, olha o Luiz chegando e tá lá! AEICE LIBERTY ESMAGANDO A RED QUIARET! Ele котla! Listinho, lissinho lissinho lissi 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 ministerial! Um dia gente chega medido! 154 argumentos летpreta o Co parallel de kanula, 89ichtig não. O ao 1 no vape se mata ele, no go 나도, esse é o que vocêker e o botão l Deus? De kh tall, ele tem ex же. Dê feita pelo o boneco né, na sequenta, é eu Border,他 ele me ponho em volta. Alguém vai ter que voltar pra base correndo. Base, 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 base. É de pilar, é de pilar. Acho que é GG, é de pilar. Acho que é GG. É GG. É GG. GG. Tá na hora de mais um jogo. Red de um lado, Liberty do outro. Já com gritaria que confunde o Scooter, meu amigo. Então, vamo que vamo, porque tá valendo! Spy que eu vou flechar na Oriana. Vou dar W neles. Eles não tão contestando. Eles vão contestar agora. Nauts sem flash. Nauts, 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 Nauts. Oriana, vem na venas aé, vem na venas aé. Tem um ult de novo, tá? Tem um heal, tem um heal. Andem pra frente, andem pra frente, andem pra frente. Peguei? Boa, boa, boa. Lissi, Lissi, Lissi. Ah, eu morri pro bagulho. Vocês ganham ainda, não? Só sai, ganha. Só sai, eu grave. Matei! Matei o L... Vem pra mim, moleque! Ice! Boa, galera. Num ponto de build ali em cima que o Nara empurra, ele limpa. E vai nisso o jogo todo. Opa. Vai tentar pegar... Meu Deus! Que velha! Certida! L... Tá, sniver! Tô de olho, Juju. Olha, Oriana, olha, Oriana! Oriana, Oriana, todo mundo todo mundo todo mundo. Espeita, c******o! Peguei, peguei, peguei. Pega, peguei, peguei. Ele vai que deixar. É louco! É louco! Ficou, desceu, desceu! Tá nervoso, os! Miga, a torre T3 já cai, a Imbedon também veio logo na sequência Há muito tempo de morte ainda para a Liberty voltar à vida Não vai ter espaço, o Crash já correu, não cedeu o Ace, mas não precisa Uma torre de Nexus já cai, a segunda deve vir logo na sequência A Liberty está renascendo, voltou o Oz por enquanto 13 segundos ainda, vai ficar exposto agora e não tem o que fazer Ui, vai a Matilha, porque a Red empata a série E aí, Titas? Caralho, eu aceitei várias zero, ué Dale Não, estreiando, estreiando, começou agora Começou agora o jogo Chega lá, respira, chegou Mas tá mais divertido de jogar Não, sim, eu tô indo Desacelando, é quem for falar, fala aí, mas devagar Meu chocolatezinho aqui que eu vou acertar várias zero na cabeça desse cara Bish Bish Tá na hora do desempate, anunciado dos céus de Summoner Rift Red Canning de Escalunga 1, Liberty também 1 Mais um dos dois vai sair agora com essa vitória e desempatar a série Então tá valendo Cola Utei lá, utei lá Utei lá Dei fio nele Tô muito low Tem o E Slow, slow, slow A gente ganha isso aqui Ganha, ganha ainda se eu conseguir chegar neles. Usaram tudo, usaram tudo. Lindo. Boa. 10 Ones. Boa. Você é muito bom, primo. Consegue vir aqui? Eles já me viram. Tem um arde aqui também. Eu estario tomando. Eles acham que a gente está ótimo. Viego sem flash. Titas, a gente joga aqui. É só o TK. Esse cara não pode ficar aqui não, Titas. Mais uma, Krasiel. Krasiel, você não cansa. Você não cansa não, Krasiel. De novo, velho. Se eu falar que não ia pegar esse cara, eu sou maluco, p***. E agora já dificulta a iniciação. Vai brigar. Pois ames, linha de frente sozinho. Agora sim, ele vai ser eliminado. Pouquíssima vida por ali. E é injustamente que acontece. Titas já garante a eliminação. São dois abates da equipe da Red que vai acabar com o jogo. Caiu um, dois, três, quatro. Ele vai chegando e está lá. É esse Red que ele descaluga que vem para a vitória. Acharam sua teamfight? A Red foi paciente para esperar o momento correto, chefe. E agora é para sair na vantagem, é para virar essa série. Está na hora do desempate. Uma torre de Nexo já cai e a segunda vai na sequência. Nexo exposto e a batilha vira série. Próximo. Ó, zero a zero. Respira. Mesma coisa, zero a zero. Vai, respira aí. Boa, caralho. Vai, fecha o olho e respira aí um pouco. Respira fundo e deixa zero a fundo. Inspiramos então, caralho. Calma. Ele morrendo ali no mídia, cara, assim. Respira, respira. Puxa pra cá e fica fazendo aqui, fica fazendo aqui, ó. Ó, é nesse aqui, ó. É nesse aqui, ó. Eles vão entrar pelo mídia. Vem cá, vem cá. Ó, aí eu não entro, aí eu não entro. Tem que deixar ele entrar um pouco mais. Olha ali. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Ó, ali, 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 ali. Sunei ela, sunei ela, sunei ela. Morreu, morreu, morreu. Morreu ainda não, vizinho. Ai, vizinho. Tô tirando a Trox, tô tirando a Trox. Estou no volle. Ela aí você, Gravel. Boa, boys. Eu vou morrer aqui, se vai. Cuidado, guys. Eu vou sair. Tirei a Trox, tirei a Trox. Vocês pegam isso aí ainda? Sai, 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 sai. Ai, sai de... Mano, o Nautilus tava se matando na minha cara, guys. Ó, volta. Tô de boa, eles tão engajando em mim. Nossa, eu tô morto, vizinho. Ai, que c*** ali é filtrando. Nossa senhora, foi o passado, filho. Cê é louco. Tá cap... Tomei só um ult na cabeça. Tô de boa, guys. Foca, mano. Os caras tão um giga. Guys, a gente vai virar isso aqui. Virar não, né? É, vai ganhar, cara. Acabou. Vai ganhar, pô. Sim, ganhou e acabou. É isso. Você me der um valendo a vida, pô. É isso. Agora é o jogo do campeonato. Sacanagem. Eu quero chocolate e o bravo. Porra, é isso? Pô, cê não sabe abrir, eu, Greg? Tem um pulso. Abre com chip. Aí, aí. Red, Kenny, Descalunga do lado azul. Liberty do lado vermelho. Chegou o momento. É coração na ponta dos dedos. Tá valendo. Cês ainda ganham? Ganham. Ele morreu. Vai comigo, joga comigo, eu tô contigo. Em quatro, tá? Em quatro. Nice, nice. Eu e você, titã. Vai barrigar. Sempre eu e você. Eu e você, moleque. Eu e você, moleque. Pega esse filho da... Pega esse cara. Pega esse cara. Risca ele. Risca ele pra mim. Risca ele pra mim, moleque. Pega os campos, Greg. Relaxa, relaxa, relaxa. Tão em mim, tão em mim. Comi com nós, com nós. Calma, calma, calma. Já tá muito bom, ele saltou. Calma, calma, calma. Utei eles, utei eles no meio. Boa, boa, boa. Utei lá, utei lá. Upoi, é muito chato. P***. Nice. Mata esse cara, mata esse cara. Mata o Viego, p***. Mata o Viego, p***. Mata o Viego, p***. Flash dos dois. Ele flechou. Bora, 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 bora. Não, mata o Matosu. Mata o Matosu. Mata o Matosu antes. Tá sem flash. Ele tá sem flash. É o Matosu base, é? Vai pra base. Tu vai? Não acredito que tu vai. Votei em todos. Peguei em todos. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Acabou, vocês são de férias. Falou. Tchau, rapaziada. Ô, rapaziada, eu fiquei sabendo que vocês são silêncio de trabalho, mas vocês esqueceram do trabalho hoje, né? É de férias e não se melancou. E que série da Red se for bom depois de uma derrota devastadora no jogo 4, conseguem botar, se reencontram, jogam numa quinta partida muito destrutiva. Os dois lados, mas no final eles se acalmaram primeiro e encontraram a vitória. Vamos, caralho. Ô, os caras estão indo. Naquela parte ali que os caras fujam um dia. Não, não sei o mesmo que eu botei o coisinho. O cidadão aqui tava chutado, falando, mano, é só os caras aí mandar pra cima. Tá, e acabou. Fala, rapaziada. O que é que vem aqui? Fala, rapaziada. Cê é louco, mano. Agora é rumo ao título. Um out título. Era só uma ult do Aege, acertar uma ult e você é uma ult, acabava o gol. Boa, caralho, vamos! Tá vendo? Eu tenho que bagunçar o cabelo de fêmea. Aí, ó. Pra dar sorte. É lógico. Tem que ir tiltado. Pelo visto, vocês estão tão com silêncio que o trabalho ficou em casa. Silêncio férias agora. Eu não vou voltar pra casa. Não é o bastante. Não, filho, é só de 16 de abril. Exato. A 16 de abril a gente pega a passagem. Exato. Aí dia, dia já... Ainda não acabou. É isso. Eu não vou voltar pra casa. Tchau, gente. Obrigado.